As inscrições serão realizadas nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, das 8 às 11 e meia e da 1 às 4 da tarde. A gente conversa agora com a Fernanda Cesario, que tem mais informações. Fernanda, como os interessados podem participar? Então, nos dias 6, 7 e 8 estaremos realizando as pré-inscrições, porque esse ano a gente vai fazendo um modelo de sorteio. Então, os pais devem vir munidos de RG, dele e da criança, para fazer a pré-inscrição. No dia 11 de dezembro, às 14 horas, iremos realizar o sorteio. Serão duas turmas, com 20 crianças cada turma. A primeira turma vai ser no dia 9 a 12 de janeiro, vai participar das atividades do dia 9 a 12 de janeiro. E a segunda turma do dia 16 a 19 de janeiro. Serão 20 crianças em cada turma, sendo 10 meninos e 10 meninas em cada turma. As crianças que forem selecionadas, os pais ou os responsáveis devem pagar alguma taxa? Sim. No dia 12 e 13 de dezembro, os pais devem retornar ao Jardim Botânico, munidos novamente de documento, com R$ 10,00 para efetivar a inscrição da criança. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. E mais detalhes sobre as inscrições, é só você ligar no telefone 3281-3358. Otávio Frabeti, para o Nesb Notícias.